Ninguém sabe dessa história Ninguém sabe dessa história Profissão é porta O Stênio me liga Cara, vem aqui pra casa Tem festa hoje no fórum no sítio E a gente vai sair cedo Que vem um pessoal de São Paulo Entrevistar a gente O que, mano? Fiquei até admirado, né? Repórter de São Paulo É, ele quer seguir a gente Daqui da casa Até chegar um fórum no sítio Olhar a gente ligando na aparelhagem Perguntar umas certas coisas a gente Tudo bem Quando foi tal hora Eu fui pra casa do Stênio Que é vizinho, ó Nesse tempo ele tinha um Corolla Filder, preto Eu como piloto nas viagens Na maioria das viagens Eu pilotava mais do que ele Nas viagens longe Aqui dentro eles desenrolaram Aí Eu acho que Os dois repórter Acho não, tenho certeza Filmou a gente lá Botando a aparelhar dentro do carro Que o carro Deitava os bora Que ficava aquela mala Porta mala bem grande É, os cases são Três, quatro cases grandes Material bomba Depois que veio a van Essa história depois veio a van Seguiu a gente Filmou a gente ali na perimetral Ó Acompanhava de lado com a gente Filmou Chegou lá Filmou a gente Ligando Eu ligando Mas o Sten Ele filmando A gente Nós dois Perguntou certas coisas A gente Como era isso Como era aquilo Na hora do show Me entrevistaram Eu tenho até a foto aí Não sei se ela botou Dei a foto a ela aí Do dia lá Da entrevista Pronto Aí aconteceu o seguinte Uma pessoa do meio Do meio Dos gravador Pagou o repórter Os dois repórter Vou dar tanto pra vocês É de tá lá Tirar ele E o Sten De tempo Não rolar nada O que vocês filmaram dele A mafiar Não, o cara pagou o repórter Foi os dois Comprou os dois Vocês querem Olha aí você Esse repórter foi comprado Pronto Isso Não Tinha dois Esse aí E outro Agora eu não sei Quem foi o Se foi o cara Que foi editar A pessoa que eles calçaram Sim, conta aí E na história Foi três mil reais É quantia Sim, sim, sim Três mil reais Pra poder tirar eu E o Sten Pra não aparecer A matéria Apareceu o Sten É assim Rapidamente Falou umas palavras Com o Júnior Moral E você não apareceu É isso? Não E você sabe Quem são essas pessoas Guardei só essa foto Você sabe Quem são essas pessoas Que pagou os repórteres Não quero citar nome não Mas você sabe Quem são? Sim Você já pensou Lobão? Um só São não Fui só um só Mafiaram o rapaz Se o rapaz não aparecer Na Rede Globo Nem me afetou em nada Que eu trabalhava Na turma do Emissão Do Marcos Do Conselho de Ceará Emissão Horário Nobre Da TV Canal 10 Passava meu nome Antes da novela Daquela novela Que repetia Que passava de tarde Vale a pena ver de novo Passava meu nome A turma do Emissão Eta Pipoca No CSI Canindé DJ Leo DJ Titio Bem grande na televisão Agora eu vou te contar Como é que eu conseguia isso O Marcos O Marcos conseguia Simão Eu quero entender Por que Que mafiaram você E o Stênio Se vinha toda Uma gravação Vocês participaram Da gravação Não Quem mafiou Não foi empresário Não foi dono de clube Foi o Gente do círculo A gente fazia O que a gente fazia Um outro gravador Isso E quem garante Que esse gravador Pagou 3 mil reais Como surgiu essa história Aí eu não sei o que dizer Foi 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 o que eu já ouvi Do meu parceiro E de outras pessoas Aí Falaram pra vocês Olha O Henrique C.D. Pagou lá Não falei nome de ninguém Eu tô perguntando Por que o outro cara Que tava lá Era ele O Juno Moral O Juno Moral Não ia pegar o dinheiro Pra fazer isso Só tinha dois lá O Henrique tinha uma pontinha a mais O Henrique tinha uma pontinha a mais